O PODER DE DEUS 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 Levante-se. Pegue o seu leito. E ande. Me espera. Veja-me. Veja-me. Não posso sentir isso. Estou curado. O templo, ele representa o local da habitação do Todo Poderoso. E quando as pessoas chegavam ao templo, havia aí uma troca. Saia o espírito da enfermidade, da dor, e entrava o espírito da saúde, da vida. E nos dias atuais, estes milagres ainda continuam. Curou a infecção. Hoje eu estou curado, pastor. Estou totalmente curada. Já voltei a fazer minhas atividades físicas. Curada. Curada. Terça-feira, 23 de julho. Na programação especial de comemoração dos 10 anos do Templo de Salomão. O Dia dos Milagres no Templo. Não há a menor dúvida que vai sair o espírito de enfermidade, de dor, e vai entrar o espírito de vida. Às 10 horas da manhã e às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Para mais informações sobre a programação especial dos 10 anos do Templo de Salomão, acesse aniversariodotemplo.com. Templo de Salomão Templo de Salomão Templo de Salomão